A base para todo despertar consciencial parte da ideia de autorresponsabilidade e karma. Entender esses dois elementos permitirá que você dê um salto quântico e mude para sempre a maneira como você enxerga o mundo e a dinâmica dele para com os outros ou com você mesmo. Primeiro, a autorresponsabilidade é a ideia de deixar de terceirizar a sua moral. Esse é o elemento que traz para o ser toda a força que é natural de qualquer indivíduo. Você passa a compreender que o mundo em que está inserido é exatamente da forma como é. Além disso, cabe a você agir conforme a perene moral espiritual e conforme a sua verdade interior. O espírito que compreende a essência da responsabilidade passa a agir sempre por conta própria negando-se a terceirizar a sua moral, ou seja, deixar na mão do outro o que ele mesmo poderia fazer. Ele sabe que as coisas dependem apenas da sua força e coragem para serem realizadas. Nos sentindo um macri mais concreto, podemos tomar como exemplo o contexto brasileiro. Vemos cada vez mais pessoas terceirizando a sua moral e ratificando-as. Em termos práticos, todos que agem dessa forma, colocam na mão do outro o que deveria ser de sua responsabilidade ou de algum grupo do qual ele faz parte. Culturalmente, criou-se a ideia de que tudo pode ser conquistado na base do grito ou do protesto. O governo, por exemplo, é o detentor da moral do brasileiro, tendo ele toda a responsabilidade que lhe foi concedida. Os brasileiros se isentam de agir e serem responsáveis pelas mudanças que desejam. Ora, você não concorda que é muito mais fácil e comodo colocar na mão do outro o que você deveria estar fazendo? Enganam-se aqueles que subestimam a sua própria força e inteligência dizendo, coloco na mão do outro a responsabilidade, porque não sou capaz. Bem, é possível que talvez você não tenha tantos conhecimentos técnicos para um determinado assunto. Porém, é as responsabilidades coletivas que não exigem alto grau técnico e cognitivo que qualquer pessoa poderia executar. O exemplo de delegar suas funções morais ao outro ou ao governo foi apenas para desenhar a cultura que a falta de autorresponsabilidade cria. Ela alimenta a fraqueza do indivíduo, acreditando que deve sempre jogar para o outro, ou para alguma instituição, o que ele, por força e coragem, poderia fazer. Entretanto, a partir do momento em que o ser desperta para a consciência de que pode trazer para si toda a responsabilidade que lhe é cabível, ele passa a se desfazer das armadilhas da fraqueza, covardia, medo e vitimismo. A força verdadeira de cada ser passa a tomar as rédeas da vida do indivíduo que despertou. Analise, observe e sinta quantas pessoas tomam para si a responsabilidade de suas vidas. Agora, use o mesmo olhar para analisar quantas terceirizam suas responsabilidades. É justamente por esse motivo que ainda vemos muita escassez, fraqueza, covardia e vitimismo assombrando muitos irmãos. Aqueles que realmente chamam para si a responsabilidade da vida tendem a prosperar e a desenvolver uma vida espiritual com mais facilidade, pois entendem que somente eles são os seus salvadores. Vislumbram que a escassez, fraqueza, covardia e vitimismo são o outro lado da moeda da riqueza, força, coragem e protagonismo. Os vitoriosos lutam pelo polo que desejam, pois enxergam em si todos os recursos e ferramentas para virar o jogo. Quando Jesus Cristo veio à Terra demonstrar o amor crístico em suas pregações, ele não desejou salvar a humanidade, mas aconselhá-la da sua verdadeira força. No fundo dos seus ensinamentos, há a voz do poder pessoal de cada ser que pode ser despertada, a qualquer tempo. Não existe um salvador, mas existem salvadores, e eles somos nós. Nosso irmão crístico, através de suas parábolas, semeou no coração de cada um de nós a força natural que ali habita. Aqueles que bancam as suas responsabilidades entenderam a mensagem de Cristo. Após o entendimento da autorresponsabilidade, vem a compreensão do que é o karma. Uma pessoa, verdadeiramente, só entenderá o que é o karma quando tiver a autorresponsabilidade bem sedimentada em sua mente e espírito. É impossível entender esta lei se o indivíduo não estiver empoderado o suficiente para colocar sobre as suas costas o que lhe é devido, e de sua responsabilidade. O karma não é punição divina ou ira de Deus. Pelo contrário, essa lei é a ideia de que o homem está no controle da sua vida, ou seja, colhe tudo o que planta. Por exemplo, se todos os dias eu corro na praia, consequentemente terei mais saúde para o meu corpo. O efeito de ter um corpo saudável se deu pelo motivo, causa, de eu estar todos os dias correndo na praia, com muita disciplina. Outro exemplo, se eu me alimento mal todos os dias, consequentemente a minha saúde estará comprometida. Logo, a correlação é direta. Tudo neste mundo é regido pela causa e efeito. A própria explicação e o entendimento desta lei necessitam de uma maior força, coragem e maturidade espiritual do indivíduo. Caso contrário, o ser não empoderado, covarde e imaturo espiritualmente poderá cair na falácia do olhar do homem material. Homem é este que entende o mundo como uma eterna injustiça, miséria e inconformismo, pois ele não compreende a lei da causa e efeito em sua plenitude. O karma não se limita apenas à realidade materialista, pois ela transcende o plano físico e temporal. Em outras palavras, a lei karmática é um compilado de todo o histórico daquela pessoa em relação a outros seres e ao universo. Sendo assim, a visão deve ser trocada para o olhar do homem espiritual, pois este vislumbra o entendimento da lei de forma mais ampla e com a maturidade necessária. Temos a plena capacidade de escolher o que iremos plantar, pois a semeadura é obrigatória. Não há para onde correr. O homem espiritual maduro e devidamente empoderado tem o pleno entendimento desta ideia. Ele sabe que os efeitos de vida não podem ser driblados, por isso agradece e aceita as consequências. Por outro lado, ele sabe que também pode ser a causa de muitas obras, ações e pensamentos. Dessa forma, com a maturidade e a força pessoal bem sedimentadas, em todo ser é criada toda a base para um despertar espiritual, sem fugas ou atalhos. O indivíduo que vislumbra os dois elementos, karma e autorresponsabilidade, se torna pronto para a verdadeira caminhada adentro do seu ser. Ele passa a ter suficiente maturidade para aceitar e agradecer por todas as consequências de seus atos anteriores, karma, não positivos e usará da sua força pessoal, empoderamento e autorresponsabilidade para ser a causa de uma posterior nova ação. Obra o pensamento positivo. De agora em diante, use esses dois elementos para fortalecer a si mesmo e começar, de vez, uma caminhada sólida para o despertar espiritual. Com muito amor, gratidão e verdade sincera. Igor Mucarzel